Na sessão desta quinta-feira, dia 19 de outubro, a deputada Vanessa da Rosa tomou posse por um mês em substituição ao deputado Padre Pedro Baldiceira. Como segunda mulher negra a ocupar uma cadeira no parlamento, ela usou a tribuna para falar da importância deste momento histórico. Esse mandato, ele vai ser pequeno no tempo, mas gigante no seu simbolismo, gigante no que ele representa para Santa Catarina, gigante no que ele representa para as mulheres de Santa Catarina, para as mulheres de uma forma geral, para as mulheres pretas especialmente. O nosso Estado precisava disso. E o Brasil não é um país só branco, hétero e masculino. O Brasil é um país composto por indígenas, por negros, por diversas etnias. Mais um minuto, deputado. Todas elas merecem ser representadas. Em seguida, o deputado Pedrão Silvestre falou, entre outros temas, sobre a necessidade de implantação na grande Florianópolis do transporte marítimo. Estou buscando os prefeitos das cinco cidades que são banhadas pela Bahia Sul e Bahia Norte para colocá-los todos dentro desta comissão que foi criada aqui dentro desta casa, com apoio unânime dos deputados, para que os prefeitos apertem as mãos e selem um compromisso, um pacto de colocarem o transporte marítimo na água. Não é justo que Florianópolis permaneça refém das pontes, dos ônibus, das filas, dos carros e apenas das motos. Nós temos que ter opções de mobilidade urbana. E a opção que nos é oferecida enquanto cidadãos são apenas ônibus. Ônibus é um dos modais que Florianópolis e essa região comportam. Não é justo esquecer da vocação náutica, que o próprio nome diz, ilha cercada, banhada por mar, ser esquecida e refutada. O deputado Sargento Lima criticou a posição da comunidade indígena, que tentou impedir o uso da barragem de José Boatê para a contenção da enchente. O que aconteceu ali, na visão de muitos catarinenses, foi uma situação de extorsão mediante grave ameaça. O governador do estado foi extorquido, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas. Ora, 5, 6 mil pessoas, elas detêm o poder de influenciar a vida de praticamente um milhão de pessoas. E você tem lá uma situação de risco de vida, risco de vida. Se você tem uma situação de risco de perda total do patrimônio. E se você fala para essas pessoas, gente, a chance de nós salvarmos uma cidade, deputado Napoleão Blana, justamente Blumenau. E você fala para essas pessoas, olha, para que eu possa oferecer, para que eu possa viabilizar o acesso que vai salvar vidas e salvar patrimônios, eu vou cobrar algo. Isso, além de mau caratismo, ainda para mim configura como crime. O deputado Fabiano Dalluz falou das medidas tomadas pelo governo federal para a defesa da produção nacional de leite e também para o auxílio da população atingida pelas cheias neste mês. O governo federal emitiu um decreto em que toda empresa que importar leite ela perde os benefícios do programa Mais Leite Saudável. Esse benefício, a empresa tem um rebate de 50% nos impostos federais, o que garante aí um recurso considerável que retorna para as empresas. Porém, com esse decreto do governo desta semana, do presidente Lula, as empresas que importarem leite vão perder esse benefício do programa. O governo está anunciando 367 milhões de reais para Santa Catarina, distribuídos em 30 prioridades de ações, serão 94 milhões direto para o socorro e emergência dos municípios, 144 milhões para recuperar as rodovias federais, 118 milhões liberados do Bolsa Família para 170 mil famílias, mais a liberação do FGTS para as famílias das áreas atingidas, as pessoas que moram nestas regiões em que a chuva causou tanto estrago, e ainda, agora o governo libera mais uma cota de recursos para a área da saúde, da defesa e também da agricultura. E também o pequeno empreendedor, micro e pequeno empreendedor, o SEBRAE já anunciou uma parceria, o BNDES também já anunciou que vai disponibilizar recursos a juros zero para atender o pequeno empresário, que também vai contabilizar assim que as águas baixarem e os prejuízos nos seus empreendimentos.